Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando nossa saga aí dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando em Hoenn. Dessa vez vai ser um vídeo duplo, tá? Porque hoje falaremos de dois pokés que praticamente são iguais, tá? Não tem muita diferença entre um e outro não, vocês vão ver o porquê. E hoje falaremos então dessa duplinha chamada Pluslow e Minum, tá? Que são praticamente o mesmo pokémon, velho. Muda a questão de cor, habilidade de um e de outro que é praticamente a mesma habilidade também, alguns golpes exclusivos que cada um tem, mas... exclusivos não, né? Alguns golpes específicos que um tem e o outro não, que no competitivo não é tão relevante assim, tirando um ou outro, mas são praticamente os mesmos pokémons, tá? Então aí, os dois pokémons são aí, né? Tanto o Pluslow quanto o Minum, são pokémons do tipo elétrico puro, tá? Então tudo que é de fraqueza, resistência e imunidade vem da questão do tipo elétrico. Então ele tem aí resistência ao próprio elétrico, a voador e a metálico, né? Resiste aí vezes dois. E toma um super efetivo somente de ground, né? Aí faz super efetivo em voador, faz super efetivo em água... É isso, mano? Nossa, tem dois super efetivos do tipo elétrico? Caralho, é só isso mesmo, velho. É, é salvador e água, velho. Ok, eu tava esquecendo a situação. Mas enfim, tudo que acontece de tipagem de super efetivo, tudo que acontece da tipagem ou de super efetivo ou de resistência vem por conta do tipo elétrico puro dos dois, tá? A questão de habilidade, aí cada um tem duas habilidades diferentes, né? Tudo envolvendo habilidades elétricas, né? O Pluslow tem o Plus e o Minum tem o Minus, né? Essa habilidade aí serve somente pra doubles, tá? Em singles essa habilidade não serve de nada. E aí, caso em doubles você esteja com um pokémon de Minus ao lado de outro pokémon com Minus ou Plus mesma coisa do Plus, né? Se você estiver do lado de um pokémon com Plus ou Minus o Special Attack do pokémon aumenta em 50%, né? Então, é como se desse um Choice Specs pros pokémons caso um esteja do lado do outro com essas habilidades, né? Então, praticamente, busta o poder dos dois caso eles estejam lado a lado. Mas pra singles não serve de basicamente nada, cara. Isso aqui é inútil pra singles. Então, pra singles o que se usa são as habilidades Hidden Abilities deles, né? O Pluslow tem uma Hidden Ability aí que... Os dois têm a Hidden Ability que absorvem golpes elétricos, tá? Então, eles ficam imunes aí ao tipo elétrico. Eles já resistiam naturalmente por conta da tipagem mas por conta da habilidade eles ficam imunes. Então, o Volt Absorb, se você receber um golpe elétrico você cura ainda 25% da sua vida o que é bem legal, né? Fora a imunidade. E o Lightning Rod, você absorve o golpe elétrico e você aumenta o seu Special Attack em um estágio, tá? Então, o Lightning Rod é mais ofensivo o Volt Absorb é um pouco mais defensivo, tá? E se cura e se aumenta o seu Special Attack mas ambos deixam imunes a golpes elétricos aí, tá? A questão de Base Stats são basicamente os mesmos Base Stats, tá? O que acontece é a inversão do ataque com a defesa do Special Attack com a Special Defense, tá? Então, o ataque desse é 40, a defesa é 50 o ataque desse é 50, a defesa é 40 então é invertido. O Special Attack é 85 e a Special Defense é 75 o Special Attack é 75 e a Special Defense é 85, tá? Então esse, pelo lado especial e pela defesa tá com um pouco mais esse aqui é um pouquinho mais ofensivo, né? Mas ambos são ruins, no caso. O 85 já dá pra brincar um pouquinho, né, mano? Mas 75 já é bosta, as defesas também não ajudam porque 50 de defesa com 60 de HP esse aqui é muito fraco defensivamente, tá? Pelo lado físico você não quer tomar porrada 85 na Special Defense você já começa a tancar um upzinho ou outro mas o HP já não ajuda também, né? Mesma coisa aqui 60 na HP e 75 na Special Defense ainda assim são defesas bem podres, tá? Então os dois bichos não são feitos pra tomar porrada embora esse aqui tenha 85 na Special Defense ainda assim não é feito pra tomar porrada, velho você vai tomar muito dano mesmo assim. O ataque dos dois, né? Do Mino e do Pluslo são ataques ínfimos mesmo que esse aqui seja 50 ainda assim é muito baixo então pelo lado físico você não vai bater então o lado que os dois batem é o lado especial, tá? O Pluslo batendo um pouquinho mais forte por conta que o Special Attack dele é 85 E a Speed dos dois aí são 95 já é um Speed quase ali na média chegando quase na casa dos 100, né? Então você já passa praticamente todos os bichos defensivos aí do jogo e já começa a empatar e passar uma galerinha ofensiva também o que é bem legal, tá? Mas tipo, é o que salva é a questão da Speed porque de resto é bem mediano pra baixo e muito pra baixo ainda por cima, né? O que é bem triste Então esse bicho embora ele seja um pouquinho rápido ele não bate tão forte assim naturalmente, tá? Então precisa de todo um boost nele pra ele poder funcionar E aí a questão de Sets, velho é o seguinte Esse set aqui de Nest Blot serve tanto pro Pluslo quanto pro Minon, tá? Os dois podem usar exatamente esse mesmo set, tá? Máxima Special Attack Máxima Speed O que sobra coloca na Special Defense ou no HP, onde você quiser Focus Set pra permitir que você se sete, né? Porque você é um bicho muito frágil pra você se setar de graça Só sobreviver no noturno, mano Então E nem vai ser de graça, né? Porque você vai perder o HP Mas pra você se setar você precisa do Focus Set aí pra te ajudar Nest Plot Os dois aprendem, tá? Então Tanto o Pluslo quanto o Minon vão aprender aí o Nest Plot Onde é que está? Onde é que está? Caramba, eu vou ter que escrever mesmo? Nest Plot Tá aqui Os dois aprendem, tá? Então nesse quesito Os dois podem usar esse set Os dois aprendem em Core Os dois aprendem em Grass Knot Os dois aprendem em Thunderbolt, tá? Então É um set aí com dois ataques Em Core pra você prender o cara no último golpe que ele usou Nest Plot pra você setar A habilidade de absorver golpe elétrico, né? No caso do Pluslo vai ser o Lightning Rod No caso do outro vai ser o Volt Absorb Focus Set pra você conseguir sobreviver Máxima Special Attack Máxima Speed A ideia do set é só dar Nest Plot e tentar atacar, né? E o Nest Plot é justamente pra boostar o seu Special Attack que não é lá a grande coisa Então É um set ofensivo pro Pluslo Dá pra ficar ainda mais ofensivo Mas, cara Eu já começo a não confiar Eu já não confio no outro que é o Focus Set com o Life Orb Então eu já não confio mais ainda, tá? Mas se vocês quiserem é possível também, tá? É que eu prefiro No caso do Desse Pokémon, né? Dos dois, no caso Do Pluslo e do Minus Ter o Focus Set pra ajudar a se setar, tá? Então os dois conseguem fazer esse set Mas por que eu coloquei no Pluslo e não no Minus? No Minus, né? No caso Porque, mano Esse aqui é mais fraco, né? Então tem 10 pontos a menos E defensivamente não importa, velho Esses 10 pontos na defesa que o Minus tem e o outro não não vai salvar eles de sobreviver, tá ligado? Tipo, um ataque do cara O que vai salvar o Focus Set não vai ser as defesas naturais deles Então eu prefiro ser mais ofensivo Ter uma habilidade ofensiva ainda por cima na casa seja acertado por um golpe elétrico pra ficar cada vez mais forte, tá? Então eu acho que esse papel de dar neste plot o Pluslo faz melhor que o Minus, tá? Os dois vão fazer ruim acho que tem pokémons que fazem isso melhor mas pelo menos esse aqui faz melhor do que o Minus, tá? Então se for usar esse bicho aqui um dos dois, né? Com o Nesteplot eu prefiro que vocês usam usem esse daqui o Pluslo por conta que o ataque é maior e a habilidade é mais ofensiva tá? Somente por isso Então seria o primeiro set o set de Nesteplot mas serve pra ambos, tá? E aí caso você queira ser Choice Scarf ou Choice Specs pelo meme, tá? Choice Scarf ou Choice Specs, tá? Eu acho que o Minus acaba fazendo melhor só por um motivo que é o motivo dele ter o Switcheroo, tá? Esse tem e o Pluslo não Então esse golpe aqui é exclusivo do Minus e não do Pluslo assim, exclusivo do Minus não o Minus tem e o Pluslo não porque o Switcheroo um monte de gente aprende então não é exclusivo é que esse aprende e o outro não então esse pode fazer esse papel de ser Choice melhor justamente porque ele pode caso você necessite trocar de item com o adversário e dar o item Choice pro cara e pegar o item dele pra você Então só por isso eu acho que essa questão do Choice o Minus acaba fazendo melhor porque esse aqui tem mais peixe-ataque ainda assim seria melhor usar nesse essa questão do Choice tanto o Scarf quanto o Specs mas por conta que esse tem o sentido e esse não eu acho que esse acaba fazendo de maneira melhor agora se você for usar um set Choice em um desses bichos sem o Switcheroo se vocês quiserem colocar aqui o outro ataque sei lá o Encore é que o coverage dele é muito muito bosta é por isso que fica até difícil selecionar golpe aqui se a gente colocar Special colocar especial mas ele tem pouquíssimos golpes especiais ele tem um monte de Hidden Power que saiu do jogo e o resto é ou golpe elétrico ou golpe normal que não vai fazer diferença então realmente fica difícil escolher a não ser que você coloque o Discharge que tem uma chance maior de Paralyze então se for quatro ataques no caso aí vale mais a pena carregar o Plus com o Choice agora se tiver de fato o Switcheroo que esse tem e o outro não aí vale mais a pena carregar o Mino com o Choice é porque esse aqui não tem o Switcheroo esse aqui não tem é ilegal nesse e no outro não é então nesse quesito se for com o Switcheroo vale mais a pena carregar o Mino se não se for quatro ataques aí pode carregar o Plus mas ambos podem fazer esse mesmo set o que muda aqui é que tem o Volt Switch também para você ganhar iniciativa no jogo batendo no cara então tem essa questão do set aqui também e por último temos a questão do Baton Paz né velho que ele aprende tanto Agility quanto Neste Plot então você pode aí usar o Mino para setar e passar para outro Pokémon um dos Boosts ou os dois Boosts caso você consiga no lugar de Substitute você poderia colocar em Core para prender o cara no último golpe que ele usou se for um golpe elétrico por exemplo você fica imune se curando e ainda por cima pode setar a cara dele então isso é muito legal ou se o cara usar algum golpe de status que não te afeta você pode dar em Core nele também setar e passar o Baton Paz depois então também isso é muito legal então pode ser tanto o Encore quanto o Substitute porque o Substitute também passa por Baton Paz você passa o Substitute para o outro Pokémon então também pode ser interessante e ambos podem fazer esse papel de Baton Paz Agility e Neste Plot acho que todos eles tem Agility Baton Paz e Neste Plot a gente sabe que tem o Encore também então daria para fazer com ambos os Pokémons aqui tanto faz o Mino na verdade o Mino acaba fazendo um pouquinho melhor porque as defesas são um pouco maiores como eu falei as defesas não são uma grande coisa mas se o papel é só passar boosts é melhor ter um pouquinho mais de defesa não adianta ter ataque então o Mino acaba fazendo esse papel melhor mas ambos podem fazer caso você queira essa questão de Baton Paz Double Boost e o Último Golpe é o Encore ou Substitute então basicamente para o Mino e para o Pluslow é isso porque ele não vai fazer muita coisa nenhum dos dois vão fazer muita coisa são praticamente o mesmo Pokémon um era para ser mais ofensivo que o outro e o outro era para ser mais defensivo que o outro mas eles não fazem nenhum dos papéis nem ser defensivo nem ser ofensivo só são ok nada demais e pendendo para o ruim ainda por cima são bem ruins não dá não tem como vai ter bicho elétrico muito melhor que eles que vocês não precisam usar nem o Mino nem o Pluslow é bem triste esses dois poucos esses aqui são dois que poderiam ter evoluções para melhorar um pouco mais porque realmente eles são bem ruins mas de opções caso vocês queiram tem aí Descharge tem Core tem Nuzle essas Mictos que batem usando o nível e não o poder deles então ou vai tirar 50 dependendo se você estiver jogando nível 50 ou vai tirar 100 de dano do adversário tem Signal Beam pela falta de Coverage mesmo tem Thunder Wave para paralisar tem Toxic tem Counter Counter Focus pode ser uma estratégia legal principalmente num bicho tão frágil assim Electroweb para Doubles para você diminuir o speed do cara mesma coisa para Fake Tears mesma coisa para o Help Hand para ajudar Fake Tears vai diminuir a Space Defense do Pokémon que você mirar o Help Hand vai ajudar o seu aliado Magnet Rise seria mais para você perder a fraqueza eita pô o que eu fiz aqui para perder a fraqueza a a ground você começa a levitar e os golpes ground não te acertam e aí de resto é resto mano se tiver golpes exclusivos que tem em um e não tem em outro aí são golpes que realmente não importam para o competitivo o Wish beleza mas o Wish de um bicho com um HP tão baixo assim não vai curar ninguém nem ele mesmo porque ele já vai morrer antes esse Bestow faz o que mesmo? isso aqui é uma coisa que eu acho que é exclusiva de um e não de outro se faz exclusiva do Plus e não do Mino que ele pode passar o item dele para o aliado isso aqui para doubles caso você queira passar o item para o seu aliado caso você esteja fazendo alguma estratégia de Plus e Minos pode ser interessante mas ele tem esse Bestow mesmo isso é legal o que mais? o que mais? Entrainment para você mudar a habilidade do cara isso aqui também pode ser legal porque você pode dar a habilidade de Plus para o seu aliado mas é que você não vai sobreviver e os dois tem o Entrainment e os dois tem mas você não vai sobreviver muito turno para fazer essas estratégias isso que é foda isso é muito foda mas basicamente o Plus e o Minos é isso o Plus Low e o Minos é isso são esses pokémons do tipo elétrico cópia de Pikachu que cara são ruins não tem como não tem tipo tem pokémon pior? porra tem né a gente já viu que tem muito pokémon pior esse set de Plus Low aqui de Nest Plot até dá para brincar mas ainda assim é fraco ainda assim é fraco tem outros pokémons elétricos que vão ser muito melhor que os dois não vale a pena usar eles mas se você quiser brincar estão aí os sets essas são as opções que vocês têm pessoal tem mais algum set ou de Plus Low ou de Mino que vocês acham que pode ser útil deixe aqui nos comentários vamos discutir sobre os dois e se vocês gostaram do vídeo de hoje já deixa aquele like aqui embaixo se inscreva no canal me siga nas redes sociais vire membro do canal ou caso tenha a Amazon Prime daquele Prime Game lá no canal roxinho compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas e lembre-se para não perder conteúdo de olho no tubarão e aí e aí e aí e aí e aí